Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que vocês gostam bastante que é misturando emojis. Ai gente, já faz tanto tempo que eu não trago vídeo assim e hoje eu vou misturar fantasma com emoji de gatinho que é fofo demais e aí a gente vai ver como que vai ficar essa mistura. Lembrando que se vocês querem mais vídeos nesse estilo, comenta aqui os emojis que vocês querem que eu misture. Lembrando que não tem limite de emoji, tá? Eu tô aqui usando dois emojis pra personalizar, mas vocês podem aí me desafiar com umas misturas aí bem peculiares, entendeu? Então, comenta aqui pra eu saber e se inscreva também no canal pra não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias, vídeos bem criativos, cada hora eu trago uma coisa, às vezes é uma maquiagem digital, hora eu trago um vídeo de desenho, às vezes eu trago vídeo de dicas e pra você dominar a plataforma que eu faço tudo isso, tem o link aqui na descrição que é o meu curso completo de Bispeite X e ainda por cima vocês ainda ganham pincéis personalizados e tutoriais exclusivos que só tem nesse curso. Então, link aqui na descrição. Gente, hoje eu tô tão animadinha. Passei um final de semana gravando muito. Gravei esse vídeo, gravei outros vídeos que eu vou postar aqui no canal e eu tenho que narrar esses vídeos. Eu tô muito feliz porque a gente tá batendo lá no TikTok 9 mil seguidores e eu tive meu primeiro videozinho que bateu um milhão de visualização. Eu tô fazendo altos desafios e brincadeiras com vocês lá. Então, se vocês quiserem, gente, me segue lá que vocês vão ter entretenimento, tá? Vocês vão ter entretenimento. Então, me segue lá e também tem no Instagram. Preciso demais da força de vocês porque no Instagram, eu amo Instagram, mas eu tenho uma dificuldade de crescer lá que eu não sei porquê, mas eu tô postando bastante coisa lá também. Então, me segue lá, me dá aquele help, me dá aquela força. Às vezes, eu posto story, nesse final de semana eu fiz só story de... Como dizer pra vocês? Story divulgando os meus reels, né? Que eu postei lá no Instagram. Mas, normalmente, eu não gosto que seja assim. Eu gosto de trazer vocês pro meu dia a dia, mostrar mais um pouco do off nos stories. Então, me segue lá pra me estimular a estar mais presente. Mas é isso, gente. E aí, aqui, já tasquei ali o olho de gatinho porque é muito fofo esse olho. E como tem um negócio do detalhe aqui em mim, que habita em mim, esse negócio do detalhe, eu peguei o pincel Desvanecer e aí eu fui fazendo com um tom mais escuro, que é mais puxado pro vinho, digamos assim. Eu vim fazendo toda essa parte aqui de contorno que vocês estão vendo, tá vendo? Então, eu vou fazendo toda essa parte aqui de contorno, bem bonitinho, pra ficar com acabamento melhor. Tem gente que fala que é friscura. Comenta aqui pra mim se é friscura isso aqui que eu tô fazendo ou se faz diferença. Eu acho que faz diferença. Olha esse acabamento. Ah, gente, olha de um lado e olha do outro. Não é friscura. Enfim, aqui em casa acham que é friscura. Não tinha necessidade. Era só eu cortar bem cortadinho e encaixar. Eu acho que faz total diferença. Vocês estão vendo o cuidado que eu tenho aqui com vocês? Tá aí, ó, no contorno do coração. Então, me diz aqui nos comentários se você é teen. Sim, é friscura. Ou se você é teen. Não, não é friscura. Vamos ver se vocês me entendem. Porque aqui em casa, eles estão achando que é friscura. Eu fazia esse contorno que dava pra fazer sem contorno. Mas aí, gente, eu pensei nesses dois emojis. Por quê? Porque o emoji de fantasminha é o meu emoji favorito. Inclusive, tem ele lá no link da minha build no Instagram. Pra vocês terem ideia. E do TikTok também. E aí, eu pensei. Vou personalizar esse personagem aqui. E aí, depois, veio aí, né? A tona. O emoji de gatinho de coração. Que é um negócio que eu não tô usando muito, intimamente, né? De gatinho de coração. Aí eu falei. Ah, eu gosto tanto desse emoji aqui. Vou arrumar um pretexto. Pra usar. Criar conteúdo aqui pra vocês. E aí, eu escolhi esses dois emojis. Mas, falta aí uma criatividade. Então, pode comentar aí e me desafiar. Faz uns desafios diferentes. Porque, senão, eu uso sempre os mesmos emojis. E aí, não dá, né, gente? E aí, vamos seguir. Depois que eu fiz isso, eu vim tirando a orelha. Não tem como não colocar a orelha de gatinho. Era a parte que eu tava mais ansiosa. Porque, olha que orelhinha fofinha. E aí, eu fiz um corte, ele bem preciso. Posicionei e depois eu vou clonar e inverter. E aí, eu vou encaixar do outro lado. Mas, assim, eu não precisei nem encaixar. Porque eu cortei, inverti e ele encaixou perfeitamente. É difícil isso acontecer. Mas, acontece às vezes. E a gente fica agradecido. Porque, é... Aí, não precisa fazer tanta coisa, né? E aí, eu venho aí com cinzinha. Que aqui em casa, eles acham que é tin frescura. E eu acho que é tin... É necessário. Que é detalhes. Aí, eu vim cobrindo aí. Inteirando a orelha ao restante. Vocês estão vendo a diferença? Olha um lado e um outro. Ah, dá pra ver a diferença, gente. Eu acho que é tin necessário, viu? E aí, eu fiz a mesma coisa do outro lado. O pincel que eu tô usando é o pincel desvanecer. Que é um dos primeiros pincéis que tem ali no Ibispet. Depois que eu fiz isso, tá aí posicionado. Bem bonitinho. E aí, lá vou eu atrás. Pera aí, deixa eu achar aqui. Cassei, cassei. Aqui, basicamente, no iPad tem os vídeos que eu posto, sabe? Mais vídeos que eu posto. Eu uso ele... Eu só faço isso, né, gente? Fico o dia inteiro fazendo desenho, editando desafio. Eu gosto muito de fazer isso. Mas aí, eu vim com o nariz. Eu tava em dúvida se eu substituir a boca do fantasma, né? Pela boca do gatinho. Ou se eu substituir o nariz. Mas eu achei que o nariz ia encaixar perfeitamente ali. E a boca do fantasma tá ali no contexto. E ia ficar só o corpinho do fantasma. Eu achei que era uma mistura muito... Mais coisa do gatinho do que, de fato, do fantasma. Então, por isso que eu não fiz. E aí, vemos aí, ó. Eu fazendo contorno. Que eu acho que faz total diferença. Com o pincel desvanecer. Então, eu vou passando ali bem na bordinha. Mais pra fazer esse tom de contorno que vocês estão vendo. Vou fazendo toda essa parte de acabamento. Bem bonito. E aí, eu vou fazer essa parte aqui de baixo do nariz. E a parte da lateral também. Depois disso, eu vou pegar um tom mais escuro. E aí, eu vou cobrir aqui essa parte do nariz. Aqui, essa parte final. E aí, gente. Olha esse resultado. Ah, gente. Ficou muito legal, né? E aí, aqui. O que eu vou inventar? Que eu não lembro. Ah, eu vou fazer... Ah, eu vou fazer o espelhinho de gatinho, gente. Desse lado, não ficou legal. E aí, eu vi que eu ia ter uma questão com o espelhinho de gatinho. E aí, eu fiz de um lado. Clonei e fiz do outro. Fica aí a dica, tá? Se vocês não conseguirem fazer uma coisa dos dois lados. Use essa técnica. E eu vou mostrar o resultado final. E, pessoal. Tá aí o resultado final. Olha que fofura. Eu coloquei aqui com bastante zoom. Pra vocês verem as riquezas de detalhe. Então, do gatinho, a gente usou a orelha, o olho e o nariz. E do fantasma ficou o corpinho, né? Do fantasma. E a boca. Então, eu gostei bastante. Comenta aqui emojis. Combinações de emojis que vocês querem que eu misture. Tá? Fica como desafio pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Link do meu curso de bispente aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.